Mas aí, vamos lá. Beleza, aí você foi indo pro YouTube e eu lembro que uma das sacadas que você teve muito legal de YouTube era aquele seu programa que você pegava uns caras, tipo, onde você tá indo? Aí você buscava o cara na casa dele, levava pra algum lugar e fazia uma entrevista no carro. É, não fale com o motorista. Isso é antes do... Do Seinfeld, cara. Do Seinfeld fazer o Comedians in Car Getting Coffee. Exatamente. Eu lembro quando eu assistia o Seinfeld e falei, caralho, ele assistiu o Jacaré Bunguera. O Toothless Alligator. Com certeza ele tá assistindo direto, o Toothless Alligator. Pô, mas era um podcast super bacana esse vídeo. Era uma ideia muito boa. Eu fiz por 10 anos. Aí, agora que começou a bombar entrevista filmada, já me perguntaram algumas vezes, por que você não volta a fazer? Cara, porque eu fiz por 10 anos. Eu cansei, cara. Mas você tinha até patrocínio, eu lembro que começava... Sempre foi patrocinado. É, então isso era legal pra cá. Eu cansei de fazer, velho. E, Ju? Eu entrevistei... Eu entrevistei muita gente. Eu entrevistei o Carlos Alberto de Nóbrega, o Seu Orlando Drummond, o Juca Chaves, eu botei um trechinho hoje, o Paulo Silvino. É, você trocou... Pegou uma galera... Uma galera legal pra caramba, velho. Nossa, mas aí você ia lá pro Rio... É, eu ia no Rio, ficava uma semana no Rio e gravava 15 entrevistas. Em uma semana. Dava pra gravar umas... Quatro por dia? Quatro por dia. Mas na última entrevista, minha cabeça tava morrendo. Porque não era só conversar, era conversar e dirigir no trânsito do Rio de Janeiro. Nossa, maluco. E não bater o carro. E não bater o carro. Não ser assaltado, sem ser fácil de lâmpada, olhando o GPS pra não entrar no Morro do Turano e sair. É, chegou as fechadas... Nossa, senhora. Na quarta entrevista do dia, eu tava com metade do rosto já derramado aqui, assim, já. E quanto tempo que era cada entrevista? Tipo, meia hora, assim? É, eu gravava de meia hora, 40 minutos, pra botar 20 minutos no ar, assim. Mas aí você não pegava uns... Pegava uns lugarzinhos bacanas. Dependendo... Pô, eu não conhecia tanto o Rio, né? Deixa eu ver, cara. Na entrevista, você fica ali no carro. Ah, você ia levar o cara mesmo? Era o Barros? Ou eu levava pra algum lugar, ou eu falava, ó, vai demorar uns 20 minutinhos. Mas eu sabia que ia durar 45. Mas aí pra convencer as pessoas, 20 minutinhos do teu tempo. Não, mas cara, que durante o papo, você não vê o tempo passar. A gente não vê o tempo passar. Então a pessoa não via o tempo passar. Tanto que o Paulo Silvino, ele foi indo devagarinho, devagarinho. Pô, ele falou, não, para em casa. Sobe aí. Vou dar um CD do meu pai. Cara, a gente virou brother, assim. 40 minutos de papo, cara. Era muito legal, velho. Você conduzia muito bem, assim. Obrigado. Eu vi pra caralho. Na época, foi uma das paradas, eu falei porque foi uma das paradas que começou a me atinar. Falei, porra, mano, eu teria uma parada dessa aí. Que é o da barbearia também. É, aí era o Di Lopes na barbearia, que era barba, cabelo e comédia. Era o Di Lopes que fazia. Era. Eu, na entrevista com ele, que eu fui me ligar. É. É. A gente chamou ele. Aham. Mas o do Rodrigo, eu acho que foi o do primeiro nesse formato na internet. E você batia pra uma galera muito legal. Mas você pegou um só. Cara, a Band fez, eu tinha uma X-Sport, a Band fez o Não Fale com o Motorista numa X-Sport, só que eram apresentadores se entrevistando. Você tá zoando. Fizeram uma temporada. Aí, cara, o que eu vou falar agora pode ter sido uma grande coincidência, enfim, não tô acusando nada, mas é porque eu achei divertido. A gente vai deixar só pra um corte, chama corte processo. É, o processo agora. A Band, processo na Band. O dedo na ferida. Não, esse da Band, eu fiquei assim, caramba, velho, eles tão fazendo o que eu tô... Mas ok, tudo bem, porque o Cypher já tava fazendo nessa época, o cara lá, o James Corden tava fazendo, cantando com a galera. Então, ele realmente teve um momento que deu uma viralizada grande de entrevista no carro. Porque é simples, é prático, enfim. É... O... Eu chamei o Otaviano Costa, porque ele é de Cuiabá também. É verdade. Pra entrevistar. E eu tava no Rio, ia fazer a temporada do Rio. E aí o Otaviano falou, cara, tem que pedir pra diretora do video show, que ele apresentava o video show. Aí mandei o e-mail pra ela e mandei algumas outras entrevistas. O Paulo Silvino, eu acho, mandei algumas entrevistas legais, assim, pra eles verem que não era brincadeira, era um programa sério. É... Aí a diretora falou, puta, não tem como, o Otaviano tem a agenda cheia, e ele realmente sempre teve uma agenda muito cheia. Eu falei, mas eu posso pegar o Otaviano em casa e levar até o Projac? Nesse tempo eu gravo entrevista. Simplinhos assim, é, puta, não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, tá tudo bem. Cara, umas três semanas começou o quadro. Partiu Projac, em que o Otaviano buscava os artistas em casa e levava pro Projac. Ah, não, não, cara. Então assim, nunca vou acusar o Otaviano, né, não. O Otaviano vai funcionar, um cara super gente boa, cara, quando eu passei por momentos difíceis, ele foi um dos primeiros caras a me procurar e falar assim, calma, vai passar tudo certo. Cara, tá aqui um milhão que eu fechei de patrocínio com a Ford. Não, o Otaviano é um cara 100% sensacional o tempo todo. A filha dele, eu fiz um filme que a Júlia Costa foi produtora e sensacional, família sensacional, mas rolou esse negócio, cara. Não, e até porque a gente tá falando... Do vídeo show fazer o programa, entendeu? E assim, cara, a ideia é boa mesmo. E outra, e talvez, mesmo que tenha sido uma cópia, não necessariamente é ele quem seria a ponte. eu mandei pra diretora. E ela que dirigia? E ela que dirigia? O carro era o Otaviano. Mas o programa era... O vídeo show sim. Hoje o Sarro tá fazendo algo similar hoje. que é o Partiu... Não, tem um outro nome. Cara, meu resumo é ele bater no papo. Eu vou te falar, eu acho o formato divertido. Pra caralho. Não me importa quem faça. Desde táxi do Gugu. Eu acho que você pegou no táxi do Gugu, né? É, roubei o Gugu. Ele se fantasiava, né? Ele fazia blackface. Era muito bom. Era o único táxi de São Paulo que não tinha um banco aqui na frente. E o Luciano Huck fez depois, que era o voo de táxi. Eu fiz depois de tudo isso ainda. Então, assim, eu criei o formato? Claro que não. Então, é isso. A gente tá falando aqui, você tá nada mais é do que um cara que copiou de um monte de gente. É isso. É isso. E na verdade, a gente tá falando aqui... Eu só tenho muitas referências. E a gente tá esquecendo uma coisa. A gente tá pegando a época da internet. Certeza que algum produtor do SBT falou, Gugu, tem um cara em Bogotá fazendo um quadro? É isso, é claro. Um programa. Televisão, velho. La Semana Dominical. Nossa, que o Silvio Santos pegou de programa gringo? Cara, eu já ouvi... Na casa dos artistas. Eu já ouvi história... Eu já ouvi história de gente de teatro das antigas falar que teve diretor que aqui ficou vacinado como um gênio que o cara ia pra Europa, vinha umas peças a pica e montava igualzinho aqui e assinava com o nome dele. Não, mas gente... O Jô, o Jô fazia isso. O Jô Soar de formato do programa do Jô. Era o SNL. O Jô fazia o SNL. Tem dois quadros do Jô. Tem um quadro do Jô que é exatamente o quadro do SNL. Que é com o Paulo Silvino. Lembra um telejornal que o Jô apresentava e o Paulo Silvino ficava... Sim. O Paulo Silvino dava notícia... Não, o Paulo Silvino dava notícia e o Jô gritava que era pra pessoas mais ou menos surdas. O telejornal pra pessoas mais ou menos surdas. Não é incrível isso? O Paulo Silvino dava notícia e o Jô que tava assim... O presidente! O presidente assinou uma lei que vai prender. Ele ficava gritando lá no fundo. Esse era o quadro. Esse é um quadro do SNL americano. Que é o telejornal pra pessoas com problema de audição. Ou seja... Ele ia, assistia e trazia. Não, mas o próprio programa do Jô... Talk Show. Ah, sim. Talk Show. Claro. A gente não sabia. Mas aí os caras pagam direitos, né? Por exemplo, o Jô... Eu acho que é Casa dos Artistas. Não, não. Mas aí você tá confundindo. Não, Casa dos Artistas foi o roubado. Foi o roubado do Big Brother. Era o Big Brother. Era o Big Brother. Ele não pagou... Não, o Silvio Santos dá aula, velho. A gente tá falando de gente aqui, ó. O Silvio Santos dá aula aqui. O Silvio Santos tá aqui, ó. O Silvio Santos tá aqui. O Silvio Santos só paga direitos se alguém registrar. Talvez na época. Depois os caras foram começando. Não, já tinha o registro. Mas é que não tinha com o Artistas. Diz a história que foi vendida. Tentaram vender pro SBT. Depois virou fazendo, entendeu? Você que é bom dessas informações, não é isso? Eles tentaram vender pro SBT. A Marisa Hortz falou aqui. O SBT não comprou. Foi isso? Foi. O SBT falou assim, deixa eu ver como é que funciona. Não, a gente não quer... Tanto que ele mudava as regras. O Supla saiu e depois voltou. Não, o Frota saiu e depois voltou. Voltou. Aí a audiência começou a cair. Falou, volta o Frota. Aí voltou e o Frota sabia tudo que tava rolando já porque ficou uma, duas semanas fora da casa, soube tudo que tava acontecendo, voltou pra ganhar o programa. Esse não filme a vida dele, hein, velho? O Frota? Pelo amor de Deus. Já dá. Já dá uma trilogia boa. Já dá.